Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Rodrigo De Maio, professor de Direito, Legislação e Ética, Operações Imobiliárias e Transações Imobiliárias, o TTI. E vamos iniciar hoje o curso de TTI, nessa videoaula. Apresentação do TTI, Técnico em Transações Imobiliárias. Vão se formar futuros corretores de imóveis. Corretores de imóveis que fazem negociações imobiliárias. Quais as atividades do corretor de imóveis? O que pode um corretor de imóveis fazer na sua atividade profissional? O que regulamenta a atividade profissional? É uma lei recente? É uma lei antiga? Simplesmente qualquer pessoa pode ser corretor de imóveis? Então nós vamos verificar que para se tornar um profissional da área de corretagem imobiliária, ou seja, um corretor de imóveis, é necessário o primeiro passo. Adquirir o título de Técnico em Transações Imobiliárias. Esse é o curso que vocês estão fazendo aqui no Instituto Monitor. Mas não é só aí, não é somente ter o título de Técnico em Transações Imobiliárias. Existem alguns requisitos também formais para se tornar um profissional. Dentre eles vamos verificar a lei que instituiu a profissão do corretor de imóveis, a 6.530 de 78, que regulamenta a profissão do corretor de imóveis. Essa lei 6.530 de 78, ela é regulamentada pelo Decreto 81.871, barra 78. E ela define aqui no seu artigo 2º que o exercício da profissão do corretor de imóveis será permitido ao possuidor do título de Técnico em Transações Imobiliárias. É o título que os senhores estão buscando aqui no Conselho, né? Cada prova que os senhores fazem é no intuito de conseguir o diploma técnico em Transações Imobiliárias. E as atividades do corretor de imóveis? Após o deferimento, após a aquisição desse título de Técnico em Transações Imobiliárias. Compete ao corretor de imóveis exercer quais as atividades? Prevista ali no artigo 3º da Lei nº 6.530 de 78. Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, na venda, na permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Então o corretor de imóveis não vende, não aluga. Ele faz o que? Ele intermedia, tá? Ele faz a intermediação nessas atividades, a intermediação na compra ou na venda. Qual seria essa tarefa do corretor? Ele vai fazer o que? A aproximação das partes do comprador, do vendedor, para que se chegue a um bom termo, né? Iniciando ali com uma proposta de compra e venda, para que seja feita o que? O contrato final do compromisso de compra e venda, para que seja depois levado a escritura pública e o devido registro imobiliário. Então feita ali a intermediação na compra, venda, a permuta. Na permuta também, o que é a permuta? É a troca. Eu tenho uma casa, ele tem um apartamento, então vamos fazer a permuta desta negociação. Eu entrego o meu apartamento, você me entrega a sua casa. E olha que interessante, segundo a tabela de corretagem imobiliária, fornecida lá pelo Cresce, o corretor de imóveis tem direito a receber os honorários nessas duas intermediações que eles estão fazendo. Em cada imóvel que está entrando na negociação, ele tem direito ali a 6% em cada um desses imóveis, tá? Intermediação na locação. Intermediação na locação, ele também faz, ou seja, traz um pretenso locatário para o proprietário, que vai verificar a sua ficha, né? A sua ficha cadastral, verificar se é um bom inquilino, se tem ali as garantias para essa locação, feita ali a intermediação na locação. Ele vai receber ali o quê? O primeiro aluguel, também definido lá na tabela de corretagem fornecida pelo Cresce, né? O Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. O que vem a ser essa opinião quanto à comercialização imobiliária? Vocês já ouviram falar de laudo, né? Laudos técnicos que engenheiros fazem. É diferente o laudo que o corretor faz e que o engenheiro faz. O engenheiro vai fazer um laudo de vistoria para verificar a parte, a estrutura do imóvel. Esse é o laudo apresentado por um engenheiro. Ao passo que um corretor de imóveis, ele vai dar um parecer opinando o quê? Quanto à comercialização imobiliária, ou seja, o valor de mercado desse imóvel. Essa é a atividade do corretor de imóveis. E não para só por aqui, na verdade, no artigo 3º, né? Que está previsto ali, então, a intermediação na compra, venda, permuta, locação e podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. O código da atividade do corretor de imóveis, nessa classificação brasileira de ocupações, o número dele, dessa profissão, é o 3546, ou seja, 3.546. Então, muito embora esteja previsto lá no artigo 3º da lei quais são as atividades inerentes à profissão do corretor de imóveis, nós temos aqui também essa outra classificação brasileira de ocupações que também amplia um pouco mais a atividade do corretor. Então, olha lá, o corretor de imóveis, podendo também ser chamado de assessor imobiliário ou consultor imobiliário, segundo a classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego. A descrição sumária das atividades do corretor de imóveis consiste em intermediar a compra, venda, locação e administração de imóveis. Isso está aqui previsto lá no artigo 3º, como nós verificamos. Podendo ainda solicitar documentação. Para tanto, o que fazem os corretores? Entrevistam clientes, pesquisam mercado, captam imóveis e elaboram estratégias de comercialização. Podem assessorar os clientes após a transação imobiliária. Ou seja, o trabalho do corretor não é tão e simplesmente aproximar as partes, não é verdade? O trabalho do corretor de imóveis, hoje com a previsão expressa lá no Código Civil, desde o artigo 722 ao 729, ele trouxe uma responsabilidade muito grande para o profissional. Então, ele precisa, antes de tudo, para fazer uma intermediação, ele precisa se inteirar da documentação. Para ver se realmente aquele que está vendendo é o vendedor do imóvel. Para ver se aquele que está alugando tem condições para a locação, para ser o locador do imóvel. Enfim, é um trabalho de suma importância que pode, na verdade, trazer um prejuízo para a sociedade, para o cliente. Então, a profissão do corretor de imóveis, vocês vão verificar que nós vamos comentar mais adiante, a responsabilidade civil do corretor de imóveis, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal também desse profissional. Nós vamos ver também mais adiante. Então, isso daqui, na verdade, a classificação brasileira de ocupações, ela ampliou um pouco o que trouxe lá na legislação, no artigo 3º da Lei 6.530, de 78. O que ela trouxe aqui de diferente? Ela disse o quê? Que ele pode fazer intermediação na locação e também fazer o quê? A administração de imóveis. Ao passo que eu não falava lá no artigo 3º em administração de imóveis. E aqui, o código, a classificação brasileira de ocupações, ele ampliou também essa atividade do corretor, trazendo ali a possibilidade para que ele possa, então, fazer a intermediação na compra, venda, locação, administração de imóveis, solicitar documentação, entrevistar clientes, pesquisar o mercado, captação de imóveis, elaboração de estratégia de comercialização. Por que toda essa situação aqui está caracterizada como atividade privativa de corretor de imóveis? Por que somente o profissional, devidamente com o título de técnico de transações imobiliárias inscrito lá no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, é que está apto a exercer esse tipo de atividade. As pessoas que exercem de forma ilegal a profissão do corretor de imóveis, eles estão infringindo a lei de contravenções penais, artigo 47 da lei, que é o que? O exercício ilegal da profissão. Então, muitas vezes vai um fiscal do Cresce numa imobiliária, e lá eles vão verificar as atividades das pessoas que estão lá dando atendimento ao público. e vão, lógico, pedir as suas credenciais, as suas carteiras profissionais como corretores de imóveis. Se uma daquelas pessoas que estão lá para atendimento ao público não estiver apto a exercer atividade, ou seja, não possuir os requisitos mínimos para a condição, eles vão ser o que? Autuados por exercício ilegal da profissão. Isso pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis, através de fiscalização de rotina. E também não para por aí, só no procedimento administrativo. O exercício ilegal da profissão é uma contravenção penal. Logo, esse procedimento administrativo será encaminhado ao Ministério Público para que lá sejam tomadas as devidas sanções penais contra o profissional que estiver ali exercendo de forma ilegal a profissão do corretor de imóveis. Então, essa classificação brasileira de ocupações, ela está prevista lá no site do Ministério do Trabalho, não só do corretor de imóveis, né? Com todas as profissões do nosso país, eu tenho lá o quê? O código dessa profissão. A do corretor de imóveis é esse número que eu passei aqui para vocês, 3.546. É o código de atividade do corretor de imóveis. Então, vocês verifiquem que é muito ampla a atividade do corretor de imóveis. Então, o leque de opções dessa profissão é muito grande. O mercado está favorecido neste momento para essas atividades. Então, quantos lançamentos imobiliários nós estamos vendo aqui, principalmente na cidade de São Paulo? Quantos imóveis aí estão disponíveis para alocação? Quantos imóveis não são necessários fazer o quê? As avaliações com relação ao valor da comercialização do imóvel, né? Quantos imóveis não estão aí disponíveis no mercado para o quê? Para o trabalho dos senhores corretores de imóveis. E eu, como eu disse, não basta simplesmente ter o título de técnico em transações imobiliárias. O que eu vou precisar fazer? Depois de adquirido o título de técnico em transações imobiliárias, que os senhores vão adquirir aqui do Instituto Monitor, de posse desse documento, vocês vão ter que se dirigir até o Conselho Regional de Corretores de Imóveis e lá vocês vão dar o quê? Fazer a inscrição, vão dar início à inscrição de corretores de imóveis. E ela só se concretiza, na verdade, os senhores só se tornarão corretores de imóveis após fazer a inscrição no Cresce, né? Dar entrada lá no contítulo, apresentando uma série de documentos, vão dar entrada, vai ser definida a inscrição do corretor de imóveis e vai ser marcada uma solenidade para a entrega dessa carteira ao profissional, ao corretor de imóveis. Ele só vai se tornar corretor de imóveis na solenidade, após a solenidade, o juramento que ele vai fazer e a entrega da carteira profissional que é feita pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Então, verifica que é uma profissão que está em bastante alta no mercado agora e precisamos combater o Conselho, na verdade, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis existe para defender a sociedade daqueles dos maus profissionais e principalmente aqueles que não estão habilitados a ser corretor de imóveis. Como eu disse para vocês, o Cresce tem uma fiscalização de rotina em todo o Estado de São Paulo, mas quando eu falo o Cresce Estado de São Paulo é porque nós estamos aqui neste Estado de São Paulo, mas o Cresce, como tem o Conselho Federal, tem cada Estado da Federação Brasileira, eu tenho um Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Então, nós estamos aqui no Estado de São Paulo, eu tenho o Cresce, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, com 22 delegacias subregionais, ou seja, em cada cidade, em cada polo maior, eu tenho lá uma subdelegacia do Cresce com as mesmas atividades aqui da sede. E qual é a atividade? O que pode fazer o Cresce com relação ao corretor de imóveis? O Cresce, a finalidade do Conselho é fiscalizar e disciplinar a profissão do corretor de imóveis. Então, uma vez que o Cresce disciplina e fiscaliza a profissão, não compete ao Cresce defender a categoria. Quem teria que defender a categoria? Sindicato. Sindicato dos corretores de imóveis defende a categoria. O Cresce está para defender o quem? A sociedade no geral. De quem? Dos maus profissionais e daqueles que exercem de modo irregular a profissão do corretor de imóveis. Então, como eu disse, o Cresce tem as suas atividades de rotina, ele vai fiscalizar plantões de vendas, ele vai entrar dentro de imobiliárias para verificar a regularidade daquelas pessoas, daqueles profissionais. Então, ele vai chegar num estabelecimento desse, um estabelecimento comercial, e vai solicitar àquelas pessoas que estão lá atendendo o público, vai pedir a sua credencial, ou seja, vai verificar se eles estão regulares junto ao Conselho. Essa é a atividade do Cresce, ou seja, a fiscalização. Fiscalizar e disciplinar a profissão. Então, ele vai verificar todos aqueles que são profissionais, se estão regulares, se estiverem regulares, eles vão simplesmente lavrar um auto de constatação e entregar para o profissional que está regular. Ao passo que, se tiver alguém que está trabalhando de forma irregular, será lavrado contra ele um auto de infração pelo Conselho Regional. Esse auto de infração vai gerar um processo administrativo no Conselho Regional. E desse processo administrativo, exercício ilegal, eu comentei há pouco que é uma contravenção penal, o exercício ilegal da profissão, seja ela de qualquer profissão. Seja ela profissão de advogado, de médico, de dentista. A gente até vê aí na televisão médicos, falsos médicos, dando consultas, passando medicamento e também vão inserir lá no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais. Então, definida a inscrição do corretor de imóveis, ele está apto a exercer a sua atividade. Quem expede a carteira profissional para o corretor de imóveis é o COFES, Conselho Federal, ou o CRESC de sua jurisdição, ou seja, de cada estado da federação. Quem vai expedir a carteira para o profissional é o CRESC. Então, compete ao Conselho Federal baixar as normas regulamentadoras da categoria, baixar o Código de Ética Profissional e a expedição dessa carteira é o CRESC de cada estado que vai fornecer ao profissional. E o profissional que é aqui no estado de São Paulo, ele tem o CRESC de São Paulo, ele pode trabalhar lá no CRESC no estado da Bahia, sendo corretor aqui em estado de São Paulo, ele pode trabalhar no CRESC lá no Rio de Janeiro? Pode. Uma vez corretor de imóveis, uma vez que você tem a sua carteira, a sua identidade profissional, você é corretor de imóveis em todo o país. Em todos os estados da federação você é corretor de imóveis. Mas existem alguns requisitos. Não é simplesmente que você é corretor de imóveis que você pode simplesmente adentrar em outra jurisdição sem nenhum requisito. Para isso existem os CRESCs, cada estado da federação tem um CRESC que fiscaliza e disciplina essa profissão. O profissional pode simplesmente trabalhar em outra jurisdição, desde que ele se dirija ao CRESC lá de origem, ao CRESC que ele pretenda se inscrever e peça a sua inscrição secundária ou a sua inscrição eventual. Uma vez definida essa situação, ele pode estar trabalhando lá sem qualquer problema. Agora, existe também o problema dele estar trabalhando em outro estado de forma irregular. Se ele estiver trabalhando, se ele for um corretor de imóveis aqui em São Paulo, no CRESC de São Paulo e for pego trabalhando lá no Rio de Janeiro, ele está exercendo atividade lá em Rio de Janeiro de forma impedida. Se ele não tiver feito o quê? Providenciado a sua inscrição secundária ou a sua inscrição eventual. Ele pode ser autuado lá por estar exercendo a profissão mesmo impedido. Isso está previsto lá no artigo 38, inciso 3º do decreto que regulamenta a profissão, que é 81.871,78. Só que ele não vai ser penalizado lá. Ele vai ser simplesmente autuado lá e esse auto de infração vai ser remetido para o CRESC de origem dele para que ele seja executado e cumprida a sanção de acordo com a decisão que for dada. Lembrando que a penalidade para o corretor de imóveis, ela vai desde uma simples advertência até o cancelamento da inscrição. Então nós temos lá de penalidade advertência verbal, nós temos a censura, nós temos multa, suspensão até 90 dias e o cancelamento da inscrição, que é a penalidade máxima para o corretor de imóveis profissional. Falamos então um pouco aqui da atividade do corretor de imóveis, as atividades privativas de corretor de imóveis, né? Lembrando que quando nós falamos que a captação de imóveis é atividade privativa de corretor de imóveis, prevista aqui na classificação brasileira de ocupações. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas são autuadas pelos agentes de fiscalização do CRESC e eles falam não, mas eu não sou corretor, eu só estava captando o imóvel. Mas espera lá, captar o imóvel é atividade privativa do corretor, somente o corretor poderia fazer isso. Então não pode uma pessoa sem os requisitos, sem o título de técnico em transações imobiliárias, simplesmente fazer o que? Captar imóveis, captar clientes, fazer anúncios de imóveis, né? Se fizer isso de forma irregular, estarão ali inserindo na lei das contravenções penais, artigo 47, estarão sujeitos a sanções previstas lá na legislação, podendo inclusive sofrer prisão por conta disso, tá? Sem contar o procedimento administrativo que corre lá no conselho, no CRESC, que lá vai gerar o que? É multa pecuniária, ok? Multa financeira. E o código de ética do corretor de imóveis? O que pode fazer o corretor de imóveis em relação ao conselho, em relação aos clientes, em relação aos colegas da profissão? Então verifiquem que o código de ética profissional, previsto lá na resolução 326 de 92, ele traz todo o rol do que pode e o que não pode o corretor de imóveis fazer. Quando nós falamos da lei 6.530, eu comentei que quem, o decreto que regulamentou essa profissão foi o decreto 81.871, barra 78. Verifiquem lá no artigo 38 desse decreto, lá está previsto todas as sanções, aliás, tudo o que constitui infração ética por parte do corretor de imóveis. Então vocês vão verificar lá, desde o inciso 1º, transgredir normas de ética profissional, prejudicar por dólar ou culpa os interesses que lhe forem confiados, exercer a profissão mesmo impedido quando fazer ou facilitar o exercício legal da profissão. Enfim, uma regra, o rol é taxativo dessas infrações, dessas infrações disciplinares. E lá no artigo 39 desse decreto, ele prevê o quê? As sanções, que eu disse adiante, que vai desde uma advertência, censura, multa, suspensão e o cancelamento da inscrição. Falando de transações imobiliárias, a matéria específica, técnico de transações imobiliárias, vocês vão verificar lá na nossa apostila, que vocês vão ter todos os conceitos do que vem a ser o conceito do direito, as divisões desse direito, as fontes do direito, fontes diretas, as fontes indiretas, o que é fato jurídico, o que é um bem, o que é uma coisa, prescrição e decadência. Prescrição é perda do direito de ação, ou seja, eu tenho o direito, mas não posso mais agir, eu não posso mais ingressar com ação. Logo, se eu perdi o direito de ação, em consequência, eu perdi o meu próprio direito. Se o único meio que seria buscar esse direito na justiça, decaiu, ou seja, prescrição e decadência. Verifica também lá na nossa apostila 117, dos bens, vai falar o quê? A noção geral dos bens, o conceito, a diferença entre bem e coisas, vários conceitos importantes, o que são bens fora do comércio, ou seja, aqueles que não são vendidos, que não podem ser vendidos. Uma grande, muito importante aqui, é a posse e a propriedade. A diferença, o que é a posse e a propriedade? A propriedade é aquele que é o proprietário tem que estar registrado lá no cartório de registro de imóveis. Somente ele pode vender o imóvel de sua propriedade. Mas nós temos casos aí que não existe esse título da propriedade. Ele simplesmente existe o quê? A posse. E a posse pode ser comercializada? Pode. É uma transferência de uma posse e não compromisso de compra e venda. Você não está comprando a posse, você está transferindo o direito de usar aquela posse. Então, aqui é muito importante vocês verificarem a diferença, principalmente para vocês, corretores de imóveis, futuros corretores de imóveis, a diferença entre posse e propriedade. A propriedade é aquela que está lá no registro de imóveis. Ou seja, somente vai estar lá no registro de imóveis, ou seja, deve ter a oportunidade de ter visto uma matrícula. Eu tenho toda a descrição do imóvel, desde o nascimento, é o registro de nascimento do imóvel, a certidão, a matrícula do imóvel. E depois, logo em seguida, vai estar lá R1, registro. Aquele imóvel foi adquirido como? Ah, o Rodrigo comprou através de escritura pública da incorporadora ou da construtora X. Ótimo. Quem, para quem, quem somente pode vender aquele imóvel? O Rodrigo. Por quê? Porque ele é o último proprietário do imóvel que está previsto lá no registro. Não pode um terceiro estranho, se não estiver ali, vender o imóvel. Por que a certidão, a matrícula do imóvel, é o principal documento que vocês têm que ter em mãos para começar a fazer a intermediação, para começar uma negociação, ou seja, levar a proposta ao proprietário do imóvel. O primeiro documento que vocês têm que ter em mãos é o quê? É a certidão, é a matrícula atualizada do imóvel. Por que, de repente, chega um cliente para você, ah, eu quero vender meu imóvel? Ah, ok, me traz a matrícula. A hora que você vai tirar a matrícula, ele não é o proprietário do imóvel. Ou seja, ele não teria condições legais, capacidade legal para ser o proprietário, para ser a pessoa de direito que poderia vender aquele imóvel. Somente aquele que tem os requisitos legais, aquele que é o proprietário do imóvel, que pode fazer essa transação sem nenhum problema. Vamos ver também aqui a diferença de posse, os requisitos da posse, os tipos de posse, posse precária, posse mansa e pacífica, aquisição da propriedade, o título translativo. Existem três maneiras de se adquirir a propriedade. Eu posso adquirir a propriedade através do título, do registro imobiliário, e aí eu vou ter algumas espécies, compra e venda, doação, permuta, isso tudo através do título. Eu posso ter uma aquisição imobiliária através da usucapião. E na usucapião nós temos quatro modalidades de usucapião. A usucapião ordinária, a extraordinária, a rural e a urbana. São formas aí de títulos de aquisição da propriedade imobiliária. E temos também a outra opção, que é o imóvel por acessão. A acessão imobiliária. São os aluviões que se fala, as ilhas que são formadas pelas chuvas, pelos desvios da água, são também formas aí de aquisição imobiliária. Os direitos reais, vamos verificar os direitos reais, a enfiteuse, a superfície, servidão, uso fruto, uso, habitação. Os direitos reais de garantia, o penhor, a hipoteca, a anticresia. O que significa cada um desses elementos, desses elementos jurídicos que eu acabei de citar. Então, tudo lá está na nossa apostila 117. Direito da relação do consumo. Temos também as fontes, as obrigações que temos com relação ao consumidor. Lembrando, o imóvel vendido de terceiro, ou seja, eu sou dono, já comprei o imóvel, é meu, Rodrigo, quero vender para o Fernando, ok, eu posso vender. Essa relação é o quê? É uma relação de consumo ou é uma relação civil? É uma relação civil. Por quê? Eu já tenho o imóvel, eu já tenho esse imóvel no meu nome, estou transferindo essa propriedade através de um contrato de compra e venda para um outro terceiro. Relação civil. Agora, diferentemente, se eu compro um imóvel na planta. Se eu comprar um imóvel na planta, aquele imóvel nunca existiu, é um imóvel que vai ser dado vida, vai incorporar ainda aquela edificação, e eu vou lá e vou comprar na planta aquele imóvel. Ou seja, estou comprando o quê? Uma expectativa de um direito. Eu espero que eu comprando, aquele imóvel vá ser edificado e um dia vão me entregar as chaves mediante o preço que eu vou pagar. Nessa situação, a relação é de consumo. Por quê? Eu estou comprando direto de uma construtora ou direto de uma incorporadora. Então, ali tem a relação, vocês vão verificar a relação de consumo, os direitos que tem do consumidor. Nós também somos consumidores e o direito do consumidor, ele é amplo para toda e qualquer situação, não só para o profissional. Vamos ver o direito à melhoria, o direito ao acesso à justiça e aos órgãos, princípios básicos do consumidor, princípio da boa-fé, princípio da equidade, princípio da transparência, as infrações e as sanções que são previstas lá pelo Código de Defesa do Consumidor. E com relação à ética e a disciplina do corretor de imóveis, finalmente, previsto também lá na nossa apostila, o conceito e os problemas da ética, a diferença entre ética, direito e moral, as virtudes essenciais do homem, quais são a honestidade, a prudência, a humildade, a empatia, compreensão, o sigilo, perseverança, solidariedade, coragem, competência, capacidade para vencer os desafios, ética na educação, cidadania, ética com o Brasil e a ética profissional e o individualismo. A lei de ouro da ética, que eu sempre falo para os meus alunos, atitude ativa, faça para o próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você. Atitude pró-ativa e atitude de você, eu não quero que os outros façam para mim, então eu não vou fazer para o outro também. Então eu tenho ali as atitudes ativa e atitude passiva. Então se eu quero ser tratado daquela maneira, eu vou tratar daquela maneira. Se eu não gostaria de ser tratado daquela maneira, então eu não vou tratar daquela maneira. É a lei de ouro da ética, tudo o que eu não quero para mim, eu também não vou querer para o próximo. Lembrando, eu disse no início que o corretor de imóveis ele tem a responsabilidade civil, administrativa e penal. Então, de suma importância essa profissão previsto lá no artigo 722 e com base aqui na nossa apostila 117, vocês terão todo o material disponível e apto para se tornarem grandes profissionais do mercado imobiliário. Obrigado pela atenção, uma boa noite e obrigado aqui por mais uma videoaula apresentada pelo Instituto Monitor na aula de técnico em transações imobiliárias na nossa apostila número 117. Obrigado. E aí E aí E aí E aí O que é isso?